Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Mete, 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 mete Hoje eu acabo com o teu estresse Ah, calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Ah, calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa O bem dele, ela senta com a tchaca Senta com a tchaca, senta com a tchaca Ela tá mandando de casa Vai vindo do banheiro, vai choxando Ele é debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra capa Ele é debochado, ele é debochado Ele é debochado, ele é debochado Só não se apega, põe a Glock na cintura Sarra, sarra que eu sou sua de radim na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflex no cabelinho Vem rendendo assim pra mim Põe a Glock na cintura, sarra, sarra que eu sou sua de radim na PCX Vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte Flexiona reflex no cabelinho Vem rendendo assim pra mim De dentro, gente, solta o beat O linheta ser a parte de morrer Pararei, pisarei, não já deixa de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Não bater, faz acer, belé, 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 belé De linheta, eu passei, de um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá, de cabeça, bolando Leva, cava, cava, querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não, fuma, não beba, sou trans Novidade na área, carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não, fuma, não beba, sou trans É desafiar só viser a vibe LLC, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta safada LLC, bandido canalha Foi de essa piranha, foi de essa puta aninha Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima De cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo Cabo na prazinha, você não aprendeu Feito, sete, infina As duas mãos no chão Com você Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Talvez saia forte Não senta no colo do homem Faz o seu nome, vai não parar não Não senta no colo do homem Faz o teu nome, vai não parar não Dois novas, bebida rosa De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo, não matar O gato Quero saber o que se esconde debaixo dessa mata Quero te vir pirada Esquentar o seu lado, safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Calma, vem, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Vem moreninho, satisfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado Faço você se iludir Acompa, vem, calma, vem Compartilhez Planta, e a compra Vem morena Relaxa que eu Native Oi! Tava querendo rever esse teu pacotão Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Vem, vem, piranha, pode se preparar Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua piroca Aqui na Novo Ló De 4, 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 de 4 Tentando metar no monopólio, por dono do petróleo Tentando monopólio, por dono do petróleo Não caminha pica de 4, mulher, tô bem preparada Liga, 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 liga Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Frente de lado, por cima pro vaso gemendo, batinho Com amor e com carinho Faz o look que você tá dando Dica, tem um chique, chique Tenta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Zero, zero, cance Taca pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fico molhado Deixa a mão no teu bubo, tu tu não para Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada Os meninos de Amsterdã Faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, quatro, 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 quatro Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita